Porque é o roubo e o furto de fiação elétrica, o fio de cobre, pois é, e diante disso, agora é lei a proibição da comercialização do cobre e alumínio recicláveis sem a origem aqui em Três Lagoas. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, sancionou o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores que proíbe a comercialização de cobre e alumínio e materiais similares sem procedência. Agora com a lei 3.791, que determina a proibição da comercialização desses materiais sem origem ou comprovação de destino, quem descumprir poderá ser penalizado. A lei sancionada pelo prefeito Ângelo Guerreiro é fruto de um projeto de autoria do vereador Sargento Rodrigues, que devido ao aumento de casos de furtos registrados em Três Lagoas, apresentou o projeto na semana retrasada e foi aprovado pelo Legislativo. O vereador comemorou o sancionamento do projeto. Olá Ana, olá a todos que nos assistem, que nos ouvem. É um prazer muito grande hoje trazer essa informação de suma importância para toda a nossa população, onde o prefeito Ângelo Guerreiro sancionou o projeto de lei de nossa autoria. Esse projeto de lei é muito importante para darmos ferramenta para os agentes de segurança pública fiscalizar esse comércio no mercado negro de fiação elétrica sem procedência. Então é de suma importância, foi sancionado hoje e hoje comércio de cabos de energia elétrica, seja de cobre, seja de alumínio, tem que ter origem, tem que ter origem comprovada. Para nós assim tentarmos evitar esse grande número de furtos que está tendo em nossa cidade de cabos de energia elétrica. Hoje é de conhecimento que você coloca um padrão, instala um padrão na sua construção, até a elétrica fazer a ligação dentro de dois dias, marginais vai lá e comete o furto, causando um grande prejuízo. Sem dizer o grande furto que está nas redes elétricas do nosso município, causando grande escuridão em vários bairros, porque os vagabundos vão lá, desenterram os cabos e cometem o furto e comercializam. Então de hoje em diante, até hoje, se não tinha origem comercializar à vontade, de hoje em diante não comercializa mais. Tem que ter procedência o material de cobre, de alumínio, em forma de cabos de energia. Então é uma vitória do trabalhador, é uma vitória do cidadão de bem e eu fiquei muito contente do prefeito sancionar esse projeto de lei de nossa autoria. Nos últimos meses, Três Lagoas tem registrado diversos furtos de fiação e cabos de energia da iluminação pública, em especial das ruas que receberam recentemente iluminação de LED. Escola, centro de educação infantil e outros órgãos públicos também foram alvos de bandidos, que acabam lucrando com a venda do material furtado. O delegado regional da Polícia Civil, Rogério Fernando Marquete Faria, disse que esses crimes estão sendo investigados. É uma preocupação da Polícia Civil esse assunto de furto de fios de cobre, né? Também como os outros crimes que acontecem na cidade. E nós estamos preocupados para esclarecer esses furtos e trazer à baila e à sociedade os responsáveis, né? Para tanto, nós já, de alguns meses para cá, estamos fazendo algumas incursões em ferrovelhos. O nosso setor de inteligência está atuando quase que 24 horas na obtenção de informação sobre isso, além de uma força-tarefa das próprias delegacias, com os delegados titulares empenhados na sua área de competência, esclarecer os furtos que acontecem com relação a furtos de fios. Obrigado. 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 Obrigado.